As autoridades de saúde estão preocupadas com o aumento de casos de gripe em todo o Brasil. Depois do coronavírus, a população agora enfrenta o influenza. Na Bahia, o maior número de contaminados está na capital, Salvador. E muita gente procurou os dois gripários neste sábado. São postos montados para atender pacientes com sintomas. Giovanni aguardava na fila há mais de três horas. A gente vem esperando no mínimo ser atendido. Nem que bode para dentro, pelo que ficar deitado no chão, não consigo nem ficar sentado direito. Nayara também estava na fila com um filho pequeno e mal conseguia falar de tanto cansaço. Nas conchas, nas pernas e tudo fundo. O Rio Grande do Sul entrou em alerta, apesar de ter apenas 13 notificações em seis municípios. Rondônia, no norte do país, também enfrenta um surto da doença. As UPAs e postos de saúde da capital Porto Velho estão lotados. São quase 500 casos de influenza H3N2 no estado. Uai, seu app de vídeos curtos.